Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito de duas grandes séries que estão sendo lançadas por empresas concorrentes, por serviços de streaming concorrentes, mas que na minha opinião mostram um rumo novo que esse gênero de super-heróis pode estar tomando. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal FFF. Hoje eu gostaria de falar a respeito do Max e do Disney+, que respectivamente estão lançando as séries do Pinguim e a série da Agatha Harkness, ou Agatha pra Sempre, que é a série que é quase que uma sequência espiritual ali de WandaVision, que é uma série que eu gostei bastante, eu acompanhei cada um dos episódios lá no meu canal FFF. Eu não estou conseguindo fazer isso para muitas séries da Marvel, mas se vocês quiserem, eu tento fazer isso com um pouco mais de frequência. Eu gosto muito dos dois atores protagonistas, a gente tem de um lado o Colin Farrell em um papel sensacional, o Colin Farrell está com uma atuação brilhante na série do Pinguim, e do outro lado a gente tem a Catherine Hunt no papel da Agatha Harkness, também uma atriz sensacional com um timing cômico muito bom, e as duas séries, apesar de serem totalmente diferentes, eu acho que mostram que as duas empresas estão começando a tomar as decisões corretas. Eu não sei o grau de envolvimento do James Gunn nessa série do Pinguim, mas considerando o que ele fez com a série do Pacificador, considerando o rumo que a DC está tomando nesses últimos anos, eu acho que a série está com um trabalho extremamente satisfatório. A primeira pergunta, a série do Pinguim está sendo um sucesso muito grande em termos de números, não só no Max, como também na HBO, porque caso vocês não saibam, a Warner Bros. Discovery, ela é dona do Max, obviamente, e o lançamento é simultâneo no Max e na HBO. Assim como acontecia com Game of Thrones, assim como acontece agora com a Casa do Dragão, a gente está vendo a série do Pinguim na HBO e no Max, e a série está sendo bastante satisfatória nos dois, fazendo números bastante surpreendentes, como eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer do vídeo. Nessa era dos streamings é muito difícil você comparar audiências, até porque, como eu disse, a série do Pinguim está sendo lançada simultaneamente, em duas plataformas totalmente diferentes, enquanto a série da Agatha Harkness está sendo lançada no Disney+, também está sendo um sucesso, não está sendo um sucesso tão grande quanto a série do Pinguim, até porque o Pinguim é um personagem mais relevante na cultura pop, a gente já tem aí grandes personagens que interpretaram o Pinguim, a gente tem o Pinguim nos desenhos animados, ele é talvez o segundo maior vilão do Batman, ou o terceiro, né, depois do Coringa e do Charada, né, ou pelo menos está ali entre os maiores vilões do maior herói de todos os tempos, em termos de audiência, em termos de relevância, que é justamente o Batman, e a série está sendo fenomenal, eu vou dar rapidamente a minha opinião, eu acho que a série do Pinguim está lembrando bastante uma família soprano, não precisava ter relação nenhuma com o Batman, para ser uma série sensacional, não está se apoiando nesse universo dos filmes de super-herói, eu até vi algumas pessoas falando que parece que a série tem vergonha de fazer parte de um universo de super-herói, eu não acho que é isso, eu acho que eles estão utilizando somente o mesmo clima, né, do filme do Matt Reeves, só que dando uma textura muito diferente, está se aprofundando muito mais nesse universo da máfia, que sempre fez parte da mitologia ali do personagem do Batman, talvez mais até do que o Coringa, a máfia seja a maior vilã ali, né, dentro dos filmes do Batman, a gente sempre vê, né, nos quadrinhos, nos filmes, né, Gotham sendo completamente dominada pela máfia, inclusive o Coringa sempre tem uma ligação muito forte, o Pinguim sempre tem uma ligação muito forte com a máfia em Gotham City. E não sou só eu que estou adorando a série, eu assisti até o quarto episódio, eu ainda não assisti o quinto episódio, porque eu estou assistindo junto com a minha esposa, né, então quando ela gosta de alguma série, eu tento assistir todos os episódios junto com ela, então a gente não assiste literalmente quando o episódio sai, que é o que eu gosto de fazer, a gente está em dia, né, com a série da Agatha Harkness, mas ainda falta um episódio para a gente assistir da série do Pinguim, mas ela também está adorando a série, não só eu, não só ela, praticamente todo mundo que eu conversei está gostando muito da série, praticamente todas as críticas estão sendo positivas, então se vocês quiserem uma crítica um pouquinho mais detalhada, de repente eu trago para vocês lá no meu canal Triple F, quando a série chegar ao fim. Agora, migrando para falar um pouquinho da série da Agatha Harkness, talvez o maior mérito dessa série, indo completamente contra outras séries da Marvel, é justamente o seu orçamento, não estou falando ainda da qualidade da série, mas o orçamento da série ficou abaixo dos 40 milhões de dólares, e não é que dá para você ver na série, apesar dos efeitos especiais serem bem fraquinhos, apesar de transparecer isso em alguns momentos, não dá para você ver que uma série como Invasão Secreta, que tem também efeitos especiais horrorosos, eu diria que efeitos especiais piores, do que os que eu vi até o momento na série Agatha All Along, e para vocês terem uma ideia, a série Invasão Secreta custou acima de 200 milhões de dólares, que é uma realidade para a Disney, as animações custam mais de 200 milhões, os filmes da Marvel, os filmes da Pixar, os filmes de Star Wars, então a Disney parece que só tem o cheque de 200 milhões, está aqui, um para você, um para você, e aí cinco projetos já trazem a marca de 1 bilhão de dólares, nessa série da Agatha Harkness, eles gastaram menos de 40 milhões, ficando inclusive abaixo da série Echo, que quem assistiu sabe, aquela série realmente transparece ser muito barata, visualmente a série ficou muito mais pobre do que o restante do universo, então essa série da Agatha Harkness é realmente surpreendente o orçamento enxuto, lembrando como eu disse, não é que a série é uma maravilha, enche os olhos ali em termos visuais, mas a série soube muito bem utilizar o formato televisivo, assim como WandaVision, eu acho que conseguiu utilizar muito bem esse formato episódico, enquanto outras séries não souberam nem um pouco, como eu falei em Invasão Secreta, parece que eles pegaram um filme de uma hora e meia, e esticaram assim em vários episódios, então não tem meio que começo e fim ali, cada episódio, eles não souberam aproveitar como, eu disse que WandaVision fez muito bem, o Soldado Invernal lá, Falcão e o Soldado Invernal, eu acho que não fez muito bem isso também, a série do Loki conseguiu trabalhar também de forma legal, porque cada episódio tinha uma história ligeiramente diferente, envolvendo o Loki, envolvendo as variantes e assim por diante, mas essa série conseguiu quase que se colocar no mesmo patamar de WandaVision, porque em cada episódio, você tem quase que uma missão diferente ali no caminho, além de trazer um elenco interessante, eu diria que eu estou gostando bem mais da série do Pinguim, até o momento, mas são séries, como eu disse, completamente diferentes, eu tenho uma propensão muito maior para gostar de uma série da máfia, eu sou fissurado nos filmes do Scorsese, eu sou fissurado em Poderoso Chefão, eu gosto muito da Família Soprano, então é um gênero que eu acompanhei muito a vida inteira, eu tenho inclusive um livro enorme do Poderoso Chefão aqui, mas a Agatha está conseguindo conquistar muito o seu público, porque em termos de números, ela está tendo a melhor retenção de todas as séries da Marvel, do Disney Plus até hoje, e a série está tendo uma aceitação muito superior a outras séries da Marvel que vieram recentemente, óbvio que sempre tem aquela história, das pessoas não gostando do que a Disney produz, tem ali inclusões de momentos que as pessoas estão criticando, tem toda uma conversa acontecendo em volta da série, mas no geral a aceitação está sendo positiva, não tão positiva quanto a série do Pinguim, que eu acho que vem de um universo, esse do Matthew Reeves é muito mais sério, então o próprio tom das duas séries é muito diferente, a série do Pinguim tem os seus problemas também, tem horas ali que parece que o QI de todo mundo da série é próximo de zero, que as pessoas não fazem ali alguns raciocínios bem básicos, a polícia simplesmente não existe, câmeras de segurança simplesmente não existem, pelo menos até o episódio que eu assisti, a série tem muitos pontos positivos, mas também não é uma série perfeita, assim como acontece com a série da Agatha Harkness. E vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês de forma bem rápida, várias reportagens que trazem números diferentes, por quê? Por que é tão complicado de analisar os números hoje em dia, enquanto antigamente era muito mais simples? Antigamente você tinha lá a News & Rating, assim como aqui no Brasil tem a Cantar e Bop, você tem a data do lançamento, então por exemplo, Lost era transmitido domingo às sete da noite, ou alguma coisa assim, na segunda-feira você sabia quantas pessoas tinham assistido a série, porque não tinha outra opção, no máximo você tinha alguns outros horários onde a série era transmitida, só que o que valia era aquele lançamento inicial, então lançou a série, você já sabia, lançou o episódio, você já sabia o volume, enquanto aqui não, você tem os números da HBO, aí você tem os números iniciais do Max, aí você tem os números do dia seguinte, do outro dia, do outro dia, e assim por diante, então alguns sites usam a métrica do single day, que seria um dia, aí outros usam três dias, quatro dias, sete dias, onze dias, e assim por diante, então os números acabam ficando muito confusos, tem séries que são lançadas somente nas plataformas digitais, enquanto outras tem lançamentos simultâneos em várias plataformas, então o comparativo um para um, não existe mais como existia antigamente, até porque os serviços de streaming tem bases de clientes totalmente diferentes, tem streamings com alcance global, tem streamings que não tem um alcance global, então vou passando bem rápido aqui, só para vocês verem a quantidade de análises que existem em torno desse ponto, eu li aqui essa reportagem do CBR, também a reportagem aqui da Variety, falando que o Pinguim abriu com 5.3 milhões nos primeiros quatro dias, como eu disse para vocês, essa reportagem está levando em consideração os quatro dias, falou que ficou acima da última temporada, do início da última temporada de Succession, que com certeza é uma série gigantesca da HBO, ficou acima inclusive de The White Lotus, que teve 4.1, e ficou atrás de True Detective Night Country, que ficou com 5.7 milhões, então a série está sendo muito grande, mas não uma das maiores de todos os tempos, porque ficou atrás de uma temporada de True Detective, que ficou aquém ali das primeiras, aqui a gente tem outra reportagem do The Wrap, falando a respeito do episódio 4, que chegou a 1.7 milhão de viewers, de espectadores, e isso obviamente nas primeiras 24 horas, então mais uma vez o critério sendo modificado, olhando somente as primeiras 24 horas, aqui o site GameRant, falando que o episódio 4 bateu recorde, e aqui um ranking dos conteúdos do site RealGood, com o Pinguim na primeira posição, Guerra Civil na segunda posição, e a série da Agatha Harkness na terceira posição, só que aí a gente olha outro site, que traz a lista aqui do Just Watch, e a gente vê, cadê? Just Watch Streaming Charts, a gente vê a Agatha na terceira posição, e a série do Pinguim na sexta posição, como eu disse, não dá para a gente levar ferro e fogo, esses critérios, justamente porque eles são muito variados, a gente não sabe exatamente, qual critério os sites estão utilizando, o que dá para a gente entender, em meio a isso tudo, é que as duas séries estão sendo muito bem sucedidas, e as duas séries estão utilizando muito bem, o formato televisivo, coisa que a DC sabe fazer muito bem, mas que a Marvel parece que não tinha entendido ainda, eles começaram muito bem com WandaVision, com Loki, mas depois se perderam no meio do caminho, começaram a lançar um monte de séries, que pareciam mais filmes esticados, a série Echo, por exemplo, tem ali os seus momentos, mas no geral, não traz muita coisa, a mesma coisa vale para a série do Gavião Arqueiro, a série do Gavião Arqueiro, daria para ser um curto ali, de 20 minutos, um desenho animado, na série What If, mas não, eles esticaram para um filme inteiro, sendo que eles deveriam ter feito, uma série do Ronan, que é aquele período, que ele vira do mal ali, que ele começa a matar todo mundo, então eles tinham uma escolha bem óbvia, eles escolheram uma escolha, eles fizeram uma escolha, na verdade, completamente diferente, e foi talvez a série mais aguinha com açúcar, tirando a participação da Hailey Steinfeld, como a Kate Bishop, eu espero que ela volte em outros projetos da Marvel, porque a participação dela foi muito legal, então, novamente, eu trouxe aqui os números, a minha opinião bem rápida, a respeito dessas duas séries, e eu queria saber de vocês, qual série vocês estão assistindo, e qual dessas séries vocês estão aproveitando, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo, e se inscrevam no canal, valeu, e nos vemos em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri